Ter um padrinho como Marcelo Costa, gente, eu não tenho vergonha de falar, falei pra ele, eu falo pra todo mundo Se eu sou comunicador hoje, gente, eu me inspirei em Marcelo Costa Porque nos anos 80, o Brasil parava pra ver Marcelo Costa O Brasil parava pra ver esse cantor nas noites da Rede Record, eram as quartas-feiras Hoje ele tá meio que decepcionado com a TV, né? A TV, infelizmente, gente, tem umas coisas que a gente não consegue entender Não consegue entender, mas ele vai falar pra vocês depois Então, o Marcelo Costa é o padrinho dessa dupla Gente, canta demais, mas se o Marcelo Costa assina aí embaixo, eu assino em cima também Vinha pra cá, Alvarengue e Samaria! Os apaixonados dão palma comigo, vamos lá! O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que me faz melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Eis aqui o peito marquado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Crenhas que ainda te posso ajudar Alvarengue e Samaria Cadê as palmas, gente? As palmas Se hoje existe Zezé de Camargo e Luciano Se hoje existe Leandro e Leonardo João Paulo e Daniel Tantos outros cantores que estão fazendo sucesso Com a música sertaneja Deve a ele E nem sempre reconhece o que ele fez para a música sertaneja Vou dizer mais uma vez Eu não me canso de falar, gente Não me envergonho de falar Que eu me inspirei nesse cantor E nesse apresentador Eu sou fã dele de carteirinha Vamos ver se vocês lembram de alguma coisa Cabanão Eta lugarzinho Tá vendo? O homem tá vivo ainda na memória Brasil Receba com todo carinho Ele que eu sou fã de carteirinha É meu ídolo O nosso querido O maior apresentador do Brasil Marcelo Costa De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começo a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sábia cantando de equis de mar Alei moçada! Por Nossa Senhora não ser tão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criar Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Com rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu via passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de vida Alô São Carlos Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambubiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ter tudo ali Foi lá que nasci Lá que é o morrer Como ninguém te amou, querida De ti o morrer De ti o mesmo gesto adorei Esquecido na própria vida Perfídea Mandaste em troca e eu não esqueci Das rosas Das rosas, das orquídeas Das violetas Que eu tava aqui Distraída no ambiente luxuoso Em que tu sempre vivia Tu deixaste Tu deixaste que murchassem Minhas flores Meu buquê de fantasias Meu buquê de fantasias Meu buquê de fantasias Obrigado, Marcelo Dez anos de sucesso O Brasil te ama, Marcelo Eu gosto demais de São Carlos E gosto de você também Obrigado Demais Obrigado, querido Perfídea Perfídea Mandaste em troca e eu não esqueci Das rosas Das rosas, das orquídeas Das violetas Que eu tava aqui Distraída no ambiente luxuoso Em que tu sempre vivias Tu deixaste que murchassem Minhas flores Meu buquê de fantasias E adora Que adoras a quem te mandou Perdoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Pera um pouquinho aí, ô maestro Pera um pouquinho Segura aí, Marcelo Costa Manda, hein Você manda Aqui você que manda, Marcelo Nada disso Primeiramente Quero agradecer Essa cidade Não sou candidato a nada, hein Sim Eu sou candidato ao coração das pessoas Opa! É nóis O meu abraço a São Carlos Primeiramente E o meu abraço a esse homem Que leva a nossa música sertaneja Há 10 anos com sucesso Aqui em São Carlos Na região Parabéns pro Titio Doni Obrigado, Marcelo Eu falo com ele pelo WhatsApp Todo dia Eu falo com ele pelo telefone Também Porque o nome dele é Titio Doni Exatamente Você sabe por que Titio Doni? Não Você viu aquele ditado? Quem não casa vira Titio? Eu não casei, virei Titio Titio Doni Mas eu respondo depois Ok Qual que é a diferença do Tatu e a Baiana? A Baiana, você fala... É, a diferença Qual que é a diferença do Tatu com a Baiana? Ah, com a Baiana? É, a Baiana A Baiana lá Eu senti que era o chinelo Havaiana Não, não, não A Baiana Tatu com a Baiana Ah, vai ser difícil, hein? Não é não, é fácil Como é que é? Qual é que é? O Tatu faz um buraco A Baiana vai tapar Muito bom Muito bom, muito bom Brincadeira Eu quero fazer uma pergunta de matemática pra você Fala Eu tenho dois dedos Eu tiro um, quanto que fica? Você fica aleijado Ah, acertou, acertou Acertou, acertou, acertou Ô gente, eu tô com... Vocês estão vendo que eu tô... Não é velhice, não Eu vou operar do joelho Então eu tô... Tem hora que eu seguro aqui, ó Não é nada de... Eu vim aqui porque eu sou amigo do Titio Doni Obrigado, Marcelo E vim trazer pra vocês a... Eu que trouxe aqui o Alvarengue e a Samaria pra vocês Ô Marcelo, depois que você vai fazer a saireira Deixa eu te fazer uma pergunta Eu sei que você lançou Zezé de Camargo e Luciano Você lançou... Não, deixa eu falar Depois aí você faz o seu comentário Você lançou Zezé de Camargo e Luciano Porque eu sou testemunha disso Você lançou Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel E tantos outros nomes As marcianas e assim por diante Vou dizer pra você Esse pessoal lembra de você ainda, Marcelo? Liga pra te agradecer ou não? Isso acontece quando você sai da mídia Mas sem se encontrar comigo eles são muito respeitosos Entendi Quando encontra comigo eles são muito respeitosos Mas quando você sai da mídia Você sai e você já fica também Eu também não ligo muito pra... Esse negócio de se lembrou, deixou de lembrar Marcelo, tô falando sério Tô falando sério Cá entre nós, o Brasil parava pra te ver as quartas-feiras Ah, graças a Deus Se eu tô aqui com... Com aquele... Aqui com saúde Se eu estou aqui com felicidade É porque o especial sertanejo Me deu todos vocês Todos vocês aí me deram Cabanão! É! Eita lugarzinho! Vamos ver se eles fazem mesmo Cabanão! Que beleza, velho Beleza Você viu? Aqui, eu tava entrando aqui Vocês ainda tem assim Adalberto e Adriano tá lá Tá Chico Amado Chico Amado Eu gravei a música do Chico Amado Qual delas? Aquela é Eu tenho milhares de fãs Aquela é dele, eu não sabia, cara Nossa Ele comprou três casas com ela Meu Deus Que legal E tem... Quem que ouviu também ali? Ah, eu vi o... O rapaz tava saindo já O... O Elvis Presse tava saindo O Elvis Presse Quando eu cheguei tava saindo Quero agradecer a Marcinha Que é a... É, hoje é... Faz tudo pelo Alvarenga e Samaria A Marcinha Sim, sim, sim Quero agradecer o Cipozinho Cipozinho de boa O Cipozinho que fez... O seu vendedor de shows É, tá com ele há 20 anos Nunca vendeu um show meu Mas... Mas ele é muito bom, né? Cipozinho Obrigado, meu querido Obrigado Vem aqui, Cipozinho Você é bom? Vem cá, Cipozinho Meu grande amigo Nós temos... Cada um de nós tem um grande amigo É empresário Esse é meu grande amigo, ó Empresário, né? Empresário da Carmen Silva Que já foi Já foi Só empresou as mulheres que já foi É As estão vivas Não me impressou ninguém Da perna também, né? A perna tá firme A perna tá firme É Nova Guiar Nova Guiar Nova Guiar A nova e a perna tá viva ainda É, verdade Estão vivas Obrigado, Cipozinho Vou cantar uma música do Especial Sertanejo Pra mim, bora? Sim E eu quero deixar meu abraço Vou cantar uma bem alegre aí É uma música que chama Cunhada Boa Você lembra, Cunhada Boa? Eu lembro Eu tenho uma, tenho uma Como é que chama o maestro lá, ô? É, Reinaldo Reinaldo, obrigado pelo carinho, viu Reinaldo E os meninos aqui, os meninos aqui? É o DJ Renan Como é que é? DJ Renan Que são todos meus fãs É? Oh! Rimou Vamos lá, Reinaldo Cunhada Boa Marcelo Quem quiser dançar, pode dançar, hein? Quem quiser dançar, aqui pode dançar Olha pra trás, Marcelo Olha aí, Marcelo Gente E Belém Nossa Senhora da Pensei do Norte Hoje a minha cunhada se levantou pra fazer o café Vestida de camisola, me dando bola, pisou em meu pé Levei um susto danado, fiquei parado, que tentação Em casa tanta partura e eu comendo arroz com feijão Agora Cunhada 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 boa Eu não sei até quando vão aguentar esse tererê A patroa está de greve, só serve se eu parar de beber O que a cunhada faz, eu não desejo pro meu inimigo Há tempo estou em jejum e ela vai acabar comigo Agora, agora Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse a gente estava numa boa Olha aí gente, ficar numa boa com a cunhada Vai nascer brilho e cobrir Fala que deste curto não por insulto não tem vontade Vai levantar de fundo mostrando tudo a gente já sabe Quero segurar a barra, ter que levar sanduíche em festa Sentir o cheiro da comida, olhar com zola e lamber com a testa Agora, agora Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse a gente estava numa boa Mas e você basta Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Agora Cunhada Cunhada boa Ah, se não fosse a gente estava numa boa Cunhada boa Cunhada boa Cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Obrigado Reinaldo Obrigado o som Obrigado aos meninos aqui do som também Muito obrigado Obrigado Cadê as palmas a gente? É Marcelo Costa do Brasil Meu Deus gente Eu sou fã de carteirinha do Marcelo Costa Essa pessoa que realmente fez história na comunicação Né gente? Muito bom